Olha, nós já bagunçou tudo que tinha pra bagunçar no quarto dos meus pais. Eu acho que agora a gente pode assistir um cineminha, né? Já que a babana apareceu até agora, eu acho que de noite a babana vai aparecer, né? É, não foi ideia se ela não veio mais cedo. Só vim agora porque é importante mesmo. É, hoje... Olha, já ficou meia-noite, já não dormiu. Quem disse que não ia precisar dormir seis horas? É, sim, sim. Hoje, nós vai dormir às cinco horas da manhã. Isso, vamos. A gente vai bagunçar a casa inteira. Que essas rebeldes, nós somos. Exatamente. A gente não precisa de babá, a gente já é super independente. Que filme que nós vai ver? Nós tem que ver um filme de gente mais velha. O que você acha de Looney Tunes? Isso, é uma boa. É de mais velho. Só mais velho pode assistir Looney Tunes. Então não vai assistir. E toma da Mônica? Hã? Não, mas aí é muito criança. Looney Tunes é mais adolescente. Caramba. Peppa Pig. Peppa Pig também é mais adulto. Papai não deixa eu assistir Peppa Pig. Fala que é de forma só pra quando eu crescer. A única coisa boa da Peppa Pig é porque tem um porquinho, que nem o Balu. Balu? Balu. Por que Balu? Porque o nome dele é Balu. Ai, você pode... Depois coloca ele lá do lado da Mumu. Aí vai ficar a Mumu e o Balu. Tá. Ó, agora o problema é... Como que liga a televisão? Não sei. Ah, não. Do cinema. Eu não sei como é que funciona. Não é com o controle, não? Com o celular, não deve não baixar. Te baixa aqui e manda pra lá. Tá com o erro. O que é erro? Tá com o erro. Ali, ó. Erro. Se eu apertar aqui, funciona? Pelo visto, não. Aperta lá ao mesmo tempo. Acho que tem que apertar os dois ao mesmo tempo. Vai. 3, 2, 1 e... É, acho que não funciona. É, não funciona. Vou ligar pra... É, melhor não ligar pra papai dele. Não, não liga não. Ele vai estar acordado nessa hora e não vai gostar. Ah, eu queria assistir alguma coisa. Já sei. Será que eles contrataram a Babá, só que ela não veio? Eu acho que sim. Será que ela ficou doente? Ai, que pena. Eu fico muito triste. Já sei. Ou será que eles acharam que a gente era tão independente e deixaram a Jeff sozinho? Pode ser. Porque a gente já é grande, né? A gente já tá aqui, ó. Nós já quase batimos aqui na porta aqui, ó. Tem quase batido aqui a cabeça na porta. Eu acho que eu vi a miragem. Miragem? Por quê? Não sei. Eu vi algum passeio aqui. Mas ela... Eita! É um filme... Eu não tô doida, não, né? É filme 3D. Eita! Passou correndo, você viu? Eu vi... Que da... Olha! Moço... Pera aí. Veloz. Invadiram sua casa? É, acho que tipo... Mas como é que entra no condomínio? Eu tô vendo! Ai! Ele é fio! É... Eu não vi direito, mas eu sei que ele era azul. Ele tem... Ah, ele é azul, não deve ser do mal. Ele tem um olho escuro. Não, mas ele é azulzinho, não pode ser. É aquele... É aquele menino... Aquele bichinho do jogo, eu esqueci. Sonic! Ai! Tem um monte de fumaça ali, 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 ali. Meu Deus, olha! Toma tudo que eu tenho! Meu iPhone XR! Desculpa. Eu pego pra mim. É que é isso? Você só... Ó, você... Você tem... Você tem seu iPhone 4S aí e ficou com o inverso do meu. Que que é o meu? Seu iPhone velho. Moço, desculpa! Leva ela! Moço, moço, olha! Eu te dou biscoito! Me leve! Quem que recusa desculpa? Ah, não! Você é babá? Babá. Não, mas você é bobo, então. Só se ele estiver falando de baba mesmo. Moço, tá babando um negócio vermelho. Você comeu muito ketchup? Ah, que é isso, moço! Ele é louco! Ele é louco! Tava fazendo alguma piadinha comigo? Não, não. Eu não sei, não. Eu nunca. Relaxa, eu sou mais velho. Eu te plantejo. Leva eu, mas não leva ela. Ela é dois dias mais nova que eu. Dois dias. Dois dias, então. Essa possibilidade é minha. Que que você fez? Você tá bem? Ué. Eu tô me sentindo... Moço, funciona o nosso negócio aí, não, tá? Deixa eu deixar meio assim. Eu gosto de ficar com as criancinhas, sabe? Que é isso? Fica divertir. Ah, ele prendeu a gente! Ele prendeu a gente! O que que eu tô fazendo? Essa é uma habilidade que se chama aprender as crianças. Fender que as pessoas... Nossa, mas você tem aquela... Tem aquela discrição? Discrição aqui, ó. É. Ele não sabe falar direito. E a gente quer criança, né? Moço, por que que você tá com a cara toda feia assim? Ai, eu não consigo me mexer. Quer brincar comigo, garotinha? Não, ô! Solta ela! Eu já falei. Pega eu que sou mais velho. Eu sou dois dias mais velho que ela. Brincadeira, eu tô ganhando dinheiro com esse tentador. Poxa, eu tenho que cuidar de você. Mãe, por que que você é feio desse jeito? Assim. Eu sou foco de educação, amor. Não sei se eu não vou perguntar isso, não. Nada pessoal, mas por que que você tem a cara assim? Defendente. O cara pode. Defendente. Sim, você era, mas o Sonic era bonito. Mas o Sonic era um pouco diferente. Você tem... É Sonic? Só um pouco, né? Uhum. Aham, prazer. Sonic... Como é que... É... O que é? X? O que é X? X? Sonic X. A X? É isso mesmo. X? X? Eu vou... 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 Ele tá aqui, mas... Eu vou... Mico... Eu fico... Eu... Sabe o que que eu acho? Eu vou... Que a gente tá sonhando em tudo isso é uma mentira. Ai, geralmente... Geralmente esses negócios de X é quando tem alguma coisa hackeada, alguma coisa assim, entendeu? Mas é que como é que foi hackeado? Será que ele foi hackeado? É porque ele é eletrônico, né? Ele é de jogo. É? Ah, ele ficou bonitinho! Ah! Ué? Moço, volta a ficar bonito. Você tá feio. Você tava fofinho. Você é, você tava com cara de... Ou disso. Ai, aquele Sonic tá aparecendo de novo. Não, olha aqui. Mas você é o Sonic, Bista. Como é que o Sonic tá aparecendo? Não, mais um outro Sonic, sabe? Porque eu tô dentro dele, então... Mas, ô moço, eu tenho uma dúvida aqui, então, antes de tudo. Como é que você... O que que você geralmente janta, almoça, só pra... Ah, sei lá, o fígado, o coraçãozinho, o cérebrozinho... De galinha, né? É de humano, de humano. Corre. Vamos embora, vamos embora. Corre. Se estreca no carro, vamos... Olha, o meu é menor que o de galinha, então é que nem de galinha. Se você não... Mas, sério, que você não fugir... Tem rápido, o que mais? Tem um caixão ali! Desce! Ah, não. Vem, 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 vem. Peguei o elevador, puxa e o elevador, vem. Vai, 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 vai. Por que que tem um caixão ali, meu Deus? Sobe. Eu não sei. Você tá aqui, né? Ah, tá. Você tá aqui. Dois, 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 sobe, 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 sobe. É, não tá não. Descendo, descendo. A pior fuga do mundo. Subindo! Aí, boa, boa, boa. Boa. Vica, distrai ele que eu vou procurar na internet. Como é que a gente desfaz esse veitizo? Calma. Tá, eu vou deixar o balão protegendo. Como é que escreve S? S? S, 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 E? Acho que é. Eu acho que é. Sonic S, 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 E. Ai, ele passou pela porta, meu Deus. Moço, peraí que eu tô... Sonic! S, 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 S. Isso cura tudo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu aceitei, eu aceitei. Você garante esse cookie que é. Tem coração de mano. Tá, ele foi... Ele foi hackeado. A gente precisa jogar, aprender. Ele é estranho. Ô moço! A gente vai ali no close tocar de roupa. É isso mesmo. Privacidade. Vai logo. Tá, eu descobri. Realmente. Ele é tipo uma versão maligna, entendeu? Uhum. E é pra gente conseguir... Ai, brincadeira, deva o meu celular. Eu tive que... Eu quase levou pra casa. Eu tive que pegar no computador, mas tudo bem. Tá. Ai, eu enfio. Tá. A gente precisa jogar água nele. Água? É. Pera, então ele pode nunca tomar banho? Aham, a gente vai falar... A gente vai distrair ele. Ele vai na cozinha. Aí a gente vai falar... Você vai falar que tem fígado de humano, entendeu? Eu vou pegar baldes d'água. Aí você pega alguma carne, alguma coisa e joga no chão pra ele pegar. Na hora que ele for pegar carne, eu jogar água nele, entendeu? Tá. Tá deixado? Moço, gostou das nossas novas roupas? Nós trocamos. Trocamos de roupa, de fralda. No caso de fralda, que tava suja. Ah, não, sim. Com toda a certeza. É que a fralda já tava suja. Pera, porque saiu de dentro do clube. Privacidade! Que isso? O quê? Bocô. Não, eu não tá... Mica, você também tá com aquela fó... Meu Deus! O que é isso? Porque ele hidropou. Olha, olha. Ele vomitou isso. Você vomitou um corpo. Não, é porque assim... Enganquei um pouquinho que eu pensou... Tá, a gente tem que ativar esse plano o mais rápido possível. Você não tá com fome também, Mica? Eu tô morrendo de fome. É, tô muito fome. Eu acho que tinha... Vamos lá na cozinha. Fígado humano. É, vamos fazer um fígado cru. Vem cá, família, rapidinho. Vem cá, família, rapidinho. O que é que foi? Foi. Um metro de distância. Tá bom, eu descer a distância. Aham. É o seguinte. Eu tô querendo recusar um dinheiro, entendeu? Não aceitar um dinheiro. O que você acha de me dar um bracinho seu? Só um bracinho. A gente tem carne de uma lá embaixo. A gente tem pronta. Já não é relaxa, não vai te dar o bracinho. Vem cá, vem. Pera aí que eu vou estar lá embaixo, rapidinho. Vai, vamos louco, vamos louco, vamos louco. Vai, vai, vai. Chegou a brecha, peraí. Deixa eu chamar o levador. Eu me chamo de novo. É o 2. Não tem nada aí embaixo, não. Não. Ah, já. Como é que tu veio parar aqui, ratão, rápido? Quer ver, ó. Ela vai pegar na geladeira. Pega lá, Mico. É na geladeira. Tem super agilidade. Tem, tem na geladeira. É, tem uma carne aqui que, olha, é de super alta qualidade. Chama ele, chama ele, chama ele. Vem pra cá, vem pra cá. Fica aqui. Fica aqui no aberto. Tá escondido. Tocando o flaco. Fica lá, fica lá. Não deixa eu ver. Vem. Ah, tenta. Naquele banheiro lá, não tinha nenhum ser humano. Foi franca, caça verde lá, mas tá um cheiro de abacate. Não sei por quê. Abacate? É, sei lá. Um negócio nojento aí. Vai, entrega a carne. Ei, ei. Vem cá, vem cá. Olha aqui, olha. Tem, tem carne aqui, olha. De humano. É, é de humano, olha. Aqui, ó. Carnes aqui. Toma água, palhaço! E aí? Quero ver. Ai, viu? Ele saiu da água, ele saiu da água, ele saiu da água. Ele voltou, ele voltou. Sonic? O que é que é que é? Ai, o que é que tá fazendo aqui? A gente salvou ele! A gente salvou o Sonic! Nós somos a melhor dupla de bebês super-heróis. Nós somos super-heróis que a gente salvou o Sonic. Ah, eu tô fazendo aqui. Oi, babá! Eu tava brigando com o Robotini que agora nem há pouco. Não, vai... Ué. Você tava brigando com nós, no caso. Ela queria comer nosso braço. É. Aham. É, era. Eu não. Você me dizia que gostaram do Sonic.exe. Olha só, deixa eu te explicar mais ou menos Basicamente tá meio que abduzido Não, enfeitiçado Você basicamente foi... Pera, é porque eu dei a carne? Por que que você deu a carne pra gay? Eu não sei, eu quero fazer um teste Não faça mais esse tipo de teste Essa teste Já vou mais carne aí Tá, basicamente você tá enfeitiçado Aí a gente conseguiu te salvar, entendeu? Te desenfeitiçou Ai! Devolver essas carnes, é porque ele tá com carne Tira essas carnes da mão aí, joga tudo que você tem da mão Joga fora, joga fora Anda logo A partir de agora você é vegetariano Entendeu? Ah, então é por isso mesmo Viu? Não encoste em uma carne Porque você fica maligno E não é legal quando você fica maligno Entendeu? Tá bom, eu tava meio com roupa de unique Mas acho que eu vou descansar um pouquinho Quer brigar um pouquinho, crianças? Claro! Aham Brincadeira? Vamos lá Vamos acompanhar você rápido um pouco Ok, calma Vai, vai É, mamãe, moço Não, não, mas pera aí Você tá meio rápido Calma aí Calma aí, velho Esqueci, foi mal Vamos embora Vamos embora Você sabe ligar a televisão Comenta, comenta, comenta 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 Comenta, comenta, comenta Comenta, comenta, comenta